O importante não é você somente passar pela luta, mas como você passa. Não é você passar pela tempestade, mas como você passa pela tempestade. Não é passar pela dificuldade, mas como você passa pela dificuldade? Como você vai passar pela situação difícil? Porque se você se esconder debaixo da cama, no meio de uma tempestade, ela vai passar. Se você ficar em posição, orando, clamando ao Senhor, a tempestade vai passar. Se você cantar louvores, a tempestade vai passar. Mas da forma que você se posiciona, você vai honrar a Deus, você vai ser um exemplo para as pessoas, você pode ser promovido a um nível espiritual diferente, você pode ser, não só promovido, mas você pode romper algo que Deus está querendo te ensinar e romper um tempo de maturidade, de entendimento e de bênçãos na sua vida. Na tempestade, você pode, sei lá, no navio, você pode se esconder como um rato no porão, ou você pode estar segurando o leme, estar segurando as velas, estar lá em cima ajudando. Foi esse o cenário que Deus me mostrou. Não sei se você já assistiu o filme de mar, de alto mar, de navio. Quem está no navio vai passar pela tempestade ou vai afundar junto. Mas você pode se esconder lá no meio dos ratos no porão, ou você pode ser aquele cara que sobe lá, fica segurando as cordas, segurando, não sei o nome dos nomes técnicos. Bom, bordo, este bordo, não sei o quê. Você pode se amarrar, tem um filme em que o cara se amarra no timão do navio, porque estava tão forte o mar que ele se amarra para conseguir manter o navio no curso. Então, aí, o posicionamento, a forma que você passa faz muita diferença. Porque um covarde, ele sempre vai ser lembrado também. No mundo espiritual, você é reconhecido pelas suas atitudes. E no mundo espiritual, no mundo espiritual, faz muita diferença as atitudes que você toma e como você se posiciona. Porque lutas pequenas fazem você amadurecer para coisas grandiosas. Eu não estou falando que a sua vida vai ser de eternas lutas. Vai ser de conquistas também. Mas, se você não conquistar coisas pequenas, não se posicionar em momentos de crises pequenas, você nunca vai entrar num lugar grande, você nunca vai conquistar nada grande. Se, num primeiro soco que você... Quem já fez algum tipo de luta, alguma coisa... Eu, quando era pré-adolescente, eu fiz karatê. Se no primeiro soco que você toma, no primeiro sangue escorrendo que você vê, você desiste, cara, isso não serve para nada. Você pode canalizar aquilo para se tornar um covarde e fugir, ou você pode canalizar aquilo para falar, cara, agora eu vou continuar... Eu vou pegar a pessoa que fez aquilo, eu vou fazer igual. Não, é mentira. Não pela vingança, mas... em se tornar melhor. Quem faz boxe, eu tinha amigos que faziam boxe, que eram boxeadores, meus caras apanhavam muito. Até você bater em alguém, você apanha muito. Até você acertar o primeiro soco em alguém, você já tomou tanto. E no mundo espiritual funciona assim. Existe um romper de Deus, o Espírito Santo estava me falando, que está para ser liberado sobre nós. Sobre cada filho que ama a sua presença, sobre cada filho que já se propôs, aqui eu não estou falando, e eu não estou falando para aqueles que ainda estão se decidindo, se vão andar com Deus, se estão pensando, se é muito alto o custo de andar com Deus ou não. Estou falando com aqueles que já se posicionaram em andar com Deus e não voltam mais atrás. E falaram, Deus, não tenho para onde ir. Para onde eu irei se só o Senhor tem palavras de vida? Como diz a música do pessoal lá do Morada, para onde eu irei se não tem para onde eu voltar? Então, pessoas que já entenderam, que uma vez que conheceram Jesus, uma vez que tiveram contato com Ele, uma vez que andaram, tiveram experiências, não tem mais como voltar. Não é ser salvo ou não, não é aceitar o chamado ou não, não é aceitar um convite ou não. Agora é. Estou falando com pessoas que entenderam e falaram assim, Deus, estou com você. Tudo ou nada. Estou apaixonado, não volto atrás. E por mais que a situação seja diversa, ou pareça que tudo está acontecendo ao contrário, o que Deus me falou é, permaneça firme, não saia da sua posição. A ordem, a direção de Deus, é, permaneça firme, não saia da sua posição. não importa a posição que você esteja, não importa qual o seu lugar, fique firme, não saia da sua posição. não tente fazer a mais, mas também não tente fazer a menos. Porque aquilo que você está fazendo, é o que Deus determinou para você, é o seu lugar certo. se você está fazendo a vontade de Deus, continue. Se você se propôs a fazer a vontade de Deus, e tomou um posicionamento este ano, e as coisas ficaram mais difíceis, continue. porque as coisas ficam mais difíceis, quando nós tomamos posição. Quando nós decidimos tomar vergonha na cara, o diabo não gosta. E daí ele vai atacar mais ainda. Quando a bênção está próxima, o diabo não gosta. Quando nós recebemos promessas, quando ele vê que, é, nós estamos próximos de, entrar na terra prometida, ele não gosta disso. continue. Porque não é pelo que o diabo pode fazer, porque ele não pode fazer muita coisa. Ele pode lançar pensamentos, ele pode vir com, com, rumores de guerra, ele pode atacar, ele pode, sei lá, colocar um espinho no caminho, ele pode fazer pouca coisa, porque Deus está com a gente. Ele é o nosso pai, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele prometeu, e fiel é aquele que promete. Então, o diabo, por mais poder que ele tenha, ele não pode nos tocar. Ele pode fazer algumas coisinhas, sei lá, ele pode colocar um, um, uma pedra no meio do caminho, ele pode tentar sabotar de alguma forma, derrubar uma árvore no meio da estrada. São coisas pequenas perto da promessa, são coisas pequenas perto daquilo, que nós somos, de quem nós somos, e perto de quem é o nosso Deus. Continue. Pastor, parece que depois da escola, a última escola, minha vida piorou, claro. Parece que depois que eu falei que ia me acertar, ia me posicionar, minha vida piorou, claro. Parece que depois que veio o profeta e falou que eu seria um grande pregador da palavra, o diabo começou a olhar para mim de uma forma diferente, ele nunca tinha tido um ataque, claro. Parece que depois que eu comecei a orar, agora eu sou visitado pelo demônio toda noite, claro. Existe uma, uma frase que, para sempre antes de melhorar, tem que piorar. Então, se está piorando, é porque vai ficar bom o negócio. Continue. Está doendo? Continue. Está sofrendo? Continue. Está chorando o louve? Essa música foi o tema, a trilha sonora da minha música por anos. Hã? Trilha sonora da minha vida. Vocês entenderam? Essa música foi a trilha sonora da minha vida, da vida da pastora Roberta. Não importa a louve, está chorando o louve, louve, seu louvor invade os céus. Você não via nada mudar, você cantava, cantava, sentia a presença de Deus, aí falava, agora vai mudar, não mudava nada. Acho que eu não cantei direito. continue na posição. Se Deus não deu um basta, é porque você aguenta mais um pouco. Ele sabe, ele sabe a nossa estrutura, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó, a Bíblia fala isso. E se ele está permitindo, é porque ele sabe que o pó aguenta mais um pouquinho ainda. Se ele não mudou a nossa história, é porque a hora dele ainda não chegou. Porque no momento que chega a hora dele, nada pode impedir o agir dele, nada. Ele não chega, uma expressão pentecostal, Deus nunca chega atrasado. Ele chega no tempo dele. E o Espírito Santo está dizendo, abre lá em Hebreus 37, 10, 37. Hebreus 10, 37. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Por quê? Ainda dentro de pouco tempo, aquele que virá, não tardará. Ele não tarda. Ele vem. Ele vem com a resposta, Ele vem com a solução, Ele vem para mudar a sua história, Ele vem para mudar a nossa história, Ele vem para colocar um basta naquilo que o diabo está fazendo. E o diabo não entende que ele trabalha para Deus. Pastor, você está falando que o diabo é um instrumento na mão de Deus, é até o diabo que trabalha para ele. Ele não é amiguinho de Deus, mas o diabo trabalha para ele. E as situações difíceis, e as situações em que o diabo pensa que está vencendo a gente, são situações em que Deus está forjando, nos forjando como guerreiros. Lá em, não precisa abrir, em Hebreus 10, 39, fala que nós não somos, nós precisamos continuar, porque nós não somos daqueles que retrocedem. retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, os que avançam, conservam a fé. O que Deus me falou, e o tema dessa palavra é bases sólidas, que a Bíblia nos dá bases sólidas, para que nós possamos nos manter em pé, para que nós possamos nos manter na posição, para que nós possamos ficar firmes, firmes, não recuar. Porque agora não é tempo de recuar. Agora não é tempo de olhar para trás. Agora não é tempo de ficar pensando se o vento está forte, se a chuva está molhando, se o sol está queimando, se o trovão está estourando. Não é tempo de ficar pensando nessas coisas. É tempo de você ficar na posição. Você já passou por tempestades na vida? Você já passou por situações difíceis na vida? Você já foi forjado de alguma forma? Todos vocês chegaram até aqui, passando por situações difíceis. Mas uma situação difícil, não vai te assustar. Talvez o vento esteja um pouco mais forte, talvez a chuva tenha um pouco de granizo agora, talvez, sei lá, o raio caiu perto de você, mas não vai te atingir. Uma pedradinha na cabeça, não vai te matar. O vento forte não vai te levar voando, não vai te levar embora. Você já passou por situações difíceis? Você já tem uma história com ele? Você tem cicatrizes? Você tem marcas? Então permaneça firme, porque existem bases sólidas. O Espírito Santo me falou, lembre algumas bases sólidas. Eu ouvi uma música, eu fiquei ouvindo muito uma música essa semana. Eu até falei para a Tamiris, faz uma versão, nós precisamos cantar essa música. O nome da música em português é Eu Não Sou Vítima. Eu parei para ouvir essa música por causa do título, Eu Não Sou Vítima. Eu falei, que raio de título, de nome de música é esse? E essa música começou a falar muito comigo. E na música ela dá algumas bases. E o Espírito Santo me falou, mostra para eles, faz com que eles se lembrem de algumas bases sólidas que a Bíblia dá para eles. Talvez eles não se lembrem, talvez se lembrem, mas não estão colocando em prática, talvez eles não achem que seja uma verdade absoluta para eles. Primeira coisa, que o Espírito Santo quer que nós nos lembremos hoje. Porque essas bases sólidas, só aqueles que entendem, que lembram dessas bases, que estão fundamentadas, que estão alicerçados, é que vão passar por um tempo de transição e que irão romper. Que irão entrar naquilo que Deus tem, no tempo que Deus tem, para os propósitos que Deus tem. primeiro, número um, você é mais forte do que você imagina. Primeira João 2,14. Você é mais forte do que você imagina. 1 João 2,14. 1 João 2,14. Deus permanece em vós e venceste o maligno. Sois fortes, a palavra permanece em vós e venceste o maligno. Aqui está falando de faixas etárias, mas está falando também de gerações. E está falando também de níveis espirituais. Então, está falando, vocês conhecem a Deus, vocês conhecem o Pai, vocês têm a palavra de Deus, vocês são fortes e vocês venceram o diabo, através dessa palavra. João, ele está lembrando algumas coisas que são fundamentos básicos da fé. Ele está falando o quê? Através da palavra, vocês vencem o diabo. Quem ensinou isso? Jesus. Como que ele vence na tentação? Palavra. Fundamento básico da nossa fé. Não é profecia, não existe profeta, não existe nenhum tipo de profecia na Terra que supere a palavra de Deus. Não existe oração forte que supere a palavra de Deus. Jesus estava em jejum 40 dias, mas o que fez a diferença foi o quê? Palavra. Então, ele está falando para você, existe algo em você, que você precisa liberar. Palavra. Você já venceu o diabo, não está falando que você vencerá. Existe uma sentença dada, que quando você anda debaixo de um entendimento da palavra, você já venceu, o diabo já é vencido, através da palavra. Quando você declara a palavra sobre situações na sua vida, você já é vencedor. Quando você lança a palavra em crises, em momentos de tentação, em momentos em que você pecou, em que vem a culpa, você é vencedor. Palavra. É interessante isso. Você tem poder, e um poder que você não imagina. Você é mais forte do que você pensa. O diabo tem medo de você, o diabo tem medo da gente. Estava assistindo um vídeo, desses vídeos engraçados, daí tem uma menina, que ela estava num quadrado, assim, num... Parecia uma caixa d'água gigante, sei lá. E está lá tentando matar um rato. Era um... Sei lá, parecia um... Ela está com a vassoura, quando ela dava a vassourada, o rato pulava em cima dela. Ela dava a vassourada, o rato pulava em cima dela. Meu, ficou uns... Uns 40 segundos, assim, daí o rato fica no canto, ela vai pedir para o menino puxar, ela para cima, ele cai. Daí o rato vai para cima dos dois. Daí ele consegue subir, deixar ela sozinha de novo. Você sabe, eu não sei quem já tentou matar rato, que se ele se sente aquado, ele avança. Mas ele continua sendo rato. O diabo é isso. Ele é um rato. Quando ele se sente aquado, porque houve entendimento de quem nós somos, quando o Filho de Deus entende a sua posição, entende a sua força, entende o poder, entende quem é, ele fica aquado. Quando ele entende que nós estamos nos posicionando para avançar contra o inferno, ele começa a gritar e a pular. Igual um retardado. Mas ele não pode fazer nada além do poder que ele tem de um rato. Ele vai continuar sendo rato. Só que um rato histérico. É isso. O diabo tem medo da gente. E quando ele está atacando e está intensificando o ataque, é porque ele sabe que está correndo risco. É porque a gente já está com uma vassoura de fogo dando vassourada nele. Mó que pentecostal. O céu torce por você. O céu observa você. Jesus venceu por você. Jesus venceu por você. Tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. E se eu venci, vocês vencerão também. Joel 3.10 fala assim, digo fraco, eu sou forte. Diga aquele que está se sentindo fraco. Eu sou forte. Posso estar me sentindo, mas eu não sou. Posso estar passando por um momento de fraqueza, mas eu não sou fraco. Eu sou forte. cultuca o sermão do lado e fala assim, você é forte. E você é mais forte do que você imagina. Comece a usar a sua força. Número 2. Você é muito amado e nada pode te separar desse amor. Romanos 8.35 Eu gosto muito desse trecho da Bíblia. Romanos 8.35 Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou ansiedade ou perseguição, fome ou nudez ou perigo ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entrega a morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Quem nos separará do amor de Cristo? E ele começa a dar uma lista de coisas. Nada pode nos separar. Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem anjos, nem passado, nem presente, nem futuro, nem céu, nem inferno, nem homens. Nada pode nos separar. Nada pode nos separar desse amor. Quando nós temos entendimento um pouco desse amor, nós enxergamos além da nossa mediocridade. Nós enxergamos além da nossa limitação. Nós enxergamos além da nossa pequenez. nós enxergamos além das nossas necessidades humanas. Você vai entender que você não precisa de nada aqui da terra. Você é amado. Você vai entender que você não é um mendigo espiritual, porque você é amado. Você vai entender que... mesmo que você não entenda nada agora, aquele que te ama e aquele que se entregou por você e derramou seu sangue por você está fazendo algo. Mesmo que você não veja, ele está fazendo algo por você. Porque ele te ama. Quando você entende um pouco desse amor, você caminha debaixo de um entendimento. porque a sua mente se abre para um novo, para um horizonte de um entendimento, de uma sabedoria, de um conhecimento que você não tinha antes. E Paulo, ele entendeu muito bem isso. Quando ele expressa que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito do seu chamado. quando você entende esse amor e você entende que é amado, você entende que todas as coisas cooperam para o seu bem segundo o propósito que ele tem na sua vida. Segundo o propósito que Deus tem na sua vida. E não dá para entender algumas coisas, mas depois você começa a ver que Deus começa a ligar uns pontos e não fica nada desamarrado com Deus, nada do seu passado, nada do seu presente. Então você vai ver que algo que aconteceu tinha uma finalidade para o futuro. Deus é um Deus de conexões, Deus é um Deus de planos, de propósitos, de projetos. Depois você começa a ver coisas que fala Deus, nunca poderia imaginar que uma coisa que me aconteceu, que eu pensei que seria para o mal se estornou imbenção. Não dá para entender tudo, não dá para saber tudo, mas nós podemos saber que somos amados e que nada pode nos separar desse amor. Dá para saber que nós somos amados e que existem planos e propósitos de Deus ao nosso respeito, pensamentos de Deus ao nosso respeito, e que Ele está trabalhando para fazer com que o propósito dEle se cumpra na nossa vida. Número 3, você tem um pai e está debaixo de uma paternidade. 1 João 3, 1 e 2. 1 João 3, 1 e 2. Vê de que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não nos conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Vejam com que grande amor, grande amor o Pai tem por nós, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Sabe de uma coisa, não existe espírito de orfandade quando você conhece a Deus. O que o diabo está querendo fazer por esses dias é uma coisa muito forte. Essa questão toda de, sei lá, essa barulheira toda, esse barulho todo de exposição, de identidade, não identidade, ideologia, e tudo isso é para acabar com a paternidade, para acabar com a família. Existe um espírito de orfandade que tenta assolar o Brasil desde o começo. Desde o começo em que o Brasil foi descoberto, isso tentou entrar. Quando você vê a história do Brasil, você vê isso. Onde os portugueses fazem muitos filhos com escravas, com índias, e lançam filhos sem pais. E por aí vai, você vê no decorrer da história que acontecem muitas coisas, onde gerações de órfãos nascem no Brasil. Então quando você conhece a Deus, você entra debaixo de uma paternidade, nós entramos debaixo de uma paternidade. Quando nós entendemos isso, nós entramos debaixo de uma cura, de uma restauração. quando nós entramos debaixo da paternidade, nos tornamos filhos, nossa identidade é restaurada. Não existe nenhum tipo de identidade, uma identidade precisa, certidão de nascimento, se não tiver nome do pai, nome da mãe, se não tiver nome do avô, nome da avó, se não tiver os ascendentes, você vai colocar só seu nome lá, RG, Rogério, filho de quem? Não tem pai, não tem mãe, não tem avó, não tem avó, não tem nada, não tem uma história. Então, quando nós entramos e aceitamos Jesus, nós entramos debaixo da paternidade e começamos a fazer parte de uma família. Nós nos tornamos filhos, nós nos tornamos parte da família de Deus. E Deus sempre faz com que as coisas dos céus sejam reveladas através da gente aqui na terra, através de coisas palpáveis e através de coisas que nós possamos enxergar, tocar e viver aqui na terra. Por isso que o melhor padrão de liderança de igreja para mim é paternidade. Existem coisas, aberrações? Existem. Tudo que o homem toca é complicado. Mas nós andamos debaixo de uma paternidade. quer você goste ou não, eu sou seu pai. Se tiver coisa melhor, tem coisa melhor por aí no mercado. Mas infelizmente, eu felizmente, mas você anda debaixo de uma paternidade eterna e debaixo de uma paternidade espiritual que somos nós. A eterna é Deus. Nós estamos debaixo dessa paternidade também. E isso é muito forte. Deus coloca os padrões dos céus para o governo da igreja. Para mostrar como as coisas funcionam lá em cima. Você vê que Jesus sempre fala do pai, do pai, do pai. Ele fala muito sobre o pai. Então você precisa entender uma coisa. Você tem um pai que cuide de você. Você tem um pai que te ama. você não é um acidente, uma experiência. Você não é uma coisa que nasce. Você não é um ser que nasce simplesmente e que vai ser definido depois. Você não é algo que nasce e depois, sei lá, você vai decidir o que vai ser. você não é interessante que o que estão tentando fazer é que as crianças escolham o que querem ser. A criança vai seguir o exemplo do pai e da mãe. Se não tiver exemplo, ela vai fazer besteira. se o pai é médico, até hoje, a criança nos primeiros anos vai querer ser médica. Pode mudar, isso muda, com certeza, mas a princípio, ela vai querer seguir a profissão do pai. Se o pai, mesmo que não seja, mas ele gosta de futebol, o time de futebol é determinado pelo pai, pois mudar, se tiver um, sei lá, bater a cabeça, mudar, mas, senão vai ser. Então são coisas que os filhos seguem dentro do pai, as paixões do pai e da mãe, a filha segue. O mundo espiritual é assim que funciona, na igreja é assim que funciona. Quando você entra debaixo de uma paternidade, de uma liderança de paternidade, você vai admirar, você ficar aquelas pessoas que te geraram, e você vai querer ser como aquela pessoa, você vai querer ser um profeta, você vai querer ser um intercessor, você vai querer ser um pastor, sei lá, porque aquelas pessoas são referencial para você. Então Deus tem planos, tem projetos para a sua vida. Salmo 139, ele fala muito sobre isso. Você não é vítima de um sistema, ou do mundo, ou do inferno. Estão querendo passar muito isso, todo mundo que está preso, marginalizado, existe uma fatia da sociedade que é marginalizada porque é vítima do sistema, não é. eu vim de uma família pobre, esses dias entrei numa loja, estava conversando com um cara, encontrei uma loja que vende os tênis antigos, os nikes das antigas lá, ele falou, esse nike de 97 que lançou, eu falei, meu, em 97, eu usava, acho que eu usava bamba, em 87, ele falou, esse aqui é de 87, eu falei, em 87, eu usava Montreal, Montreal vendia na feira, vocês nunca usaram tênis Montreal na vida, vocês nem sabem o que é isso, tênis Lecheval depois, inventaram o tal, Lecheval, que era para imitar um tal de tênis Lecoque, que é uma marca francesa, fui ter meu primeiro Nike, sei lá, com 20 e poucos anos, quando eu tive meu Kishute, meu, você rezava para acabar aquele tênis, eu não acabava, dava um chulé que, diz que a pessoa não sente o próprio cheiro, aquilo lá, você sentia o próprio cheiro, você passava mal com o seu chulé, imagina as pessoas do lado, daí você inventava de amarrar no tornozeiro, amarrar por baixo do tênis, inventava umas amarras, o tênis não acabava, depois teve uma época que eu usava o bamba, que eu fazia educação física, era o mesmo que eu usava para ir para ir para sair, tem chamado bamba também, que nem se existe mais bamba, umas coisas assim, Melissa, as minhas irmãs usavam, a gente ia comprar na feira, Melissa, era coisa de pobre, sabe, de pobre mesmo, negócio que dava um chulé maldito nas meninas também, hoje Melissa é coisa de feira, de shopping, Hering, Hering era coisa de educação física, daí eu via todo mundo usando roupa de marca, eu nunca pensei em roubar, me sentia humilhado, daí o pessoal fala, é, moleque cresce na periferia, vê o pessoal com tênis de marca, não sei o que, vai querer roubar para ter, porque o sistema impõe isso, é bem por aí, confesso que dava umas revolta, tinha hora que dava vontade, sim, mas eu nunca roubei, meus amigos, alguns fizeram, começaram a aparecer com roupa de marca, começaram a aparecer com moto, começaram a aparecer com carro, depois começaram a aparecer preso, começaram a aparecer morto, então, você é quem faz o seu destino, você é quem escolhe, você não gosta de ser vítima, você não é vítima, não, você não, você é desculpinha, ah, minha pai me batia tanto que hoje, eu expanco mulher, cara, precisa tomar um couro, o que fizeram com você no passado, não precisa refletir, hoje, para você fazer com as pessoas, tomar vergonha na cara, quando você entende, você entra na família de Deus, você é curado, você é restaurado, e se você não foi ainda, vai passar para o cura interior, se não resolver o cura interior, vai procurar um psicólogo, se não resolver o psicólogo, vai procurar um psiquiatra, vai tomar remédio, eu não estou falando que isso seja ruim, às vezes é preciso, até Deus te curar, ninguém dita as regras da sua vida, a não ser o próprio Deus, através do Espírito Santo e a palavra, ninguém pode ditar as regras da sua vida, hoje não é tanto, mas eu vivi numa época em que a roupa dizia quem você era, hoje com um xing-ling, você pode ter um narco, na minha época não, xing-ling, você pode ter tudo que é roupa de lacoste, você vai ali na 25 de março, você tem réplica, que você não fala que não é lacoste, eu estudava, quando eu comecei a fazer a quinta série, o pessoal depois foi terminando, que na época era o ginásio, depois colegial, não sei o que, todos começaram a pensar em faculdade, mas eu não tinha nenhuma perspectiva de faculdade, porque na minha casa ninguém tinha dinheiro, eu parei de estudar, não ia ter, não tinha condições, só meu pai trabalhava, só dava para pagar aluguel e para comida em casa, depois comecei a trabalhar, mas ganhava salário mínimo, então, eu sei o que é viver com pouco, não dá para falar, é difícil a vida, eu sei que a vida é difícil, por isso que eu sou contra, daí vai falar assim, ah, pastor, você está falando besteira, mas eu sou contra cota racial, eu devia ter cota social, porque eu fui pobre, não tive condições, mas isso vai mudar, eu sempre quis ser negão, agora com ideologia de gênero, não posso falar que eu sou negão por dentro, é verdade, andava só com negão, meu sonho era ser negão, meus amigos todos eram, e eu fui sempre muito discriminado, tinha piada de branco, tem piada de branco que você nem imagina, sabia? Vocês nem imaginam. número 4, você faz parte do reino, Colossenses 1, 13, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. O reino é nosso e nós somos do reino, o reino está em nós e nós estamos no reino, é algo difícil de se entender, ainda mais para falar, mas eu vou tentar explicar rápido, o reino está em nós, nós estamos no reino, quando nós aceitamos Jesus, nós começamos a fazer parte do reino, nosso pai é o rei, nós somos herdeiros desse reino, em Romanos fala que aqueles, Romanos 6 não precisa abrir, fala que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, começarão a reinar em vida, então, existe um dom de misericórdia, através do dom da misericórdia, da graça, nós começaremos a reinar em vida, o reino não é para a eternidade, não começa na eternidade, começa aqui, quando nós começamos a entender, nós precisamos nos posicionar, existem bases sólidas que nos dá segurança, confiança, certeza, de que nós vamos viver coisas aqui na terra, nessa vida, que nós não vivemos porque não entendemos, por falta de entendimento, por falta de conhecimento, por falta de intimidade com Deus, por falta de posicionamento, começar a reinar em vida, começar a desfrutar, não só dos valores do reino, mas dos padrões do reino, dos benefícios do reino aqui na terra, paz, saúde, alegria, prosperidade, isso faz parte do reino também, número cinco, não existem ideologias do inferno que se definam, nós somos definidos pelo que a bíblia diz ao nosso respeito, você é ou pode ser tudo aquilo que a bíblia diz ao seu respeito, e daí você tem que ler a bíblia porque não vai ficar falando, mais que vencedor, curado, restaurado, bem aventurado, mais que feliz, e por aí vai, nós não temos uma ideologia, nós temos apenas uma identidade, temos uma cultura, temos um padrão de conduta muito bem definido, sabe, quando nós começamos a entender, abre lá em Isaías 35, deixa aberto, quando nós entendemos quem somos, entendemos nosso posicionamento, ficamos firmes, entendemos nosso lugar, ficamos firmes, temos bases sólidas, nada consegue roubar, nada consegue atingir, nada consegue mudar, nada consegue balançar as nossas estruturas morais e espirituais, nada, você pode até ser tentado, você pode até por alguma coisa do passado, ter, sei lá, ter escorregado, você pode ter lutas interiores, mas você tem bases, você tem identidade, você tem entendimento, você tem visão, não quer dizer que seja fácil, mas a direção de Deus, a ordem de Deus é fique firme, se posicione, talvez esse seja um momento mais difícil da sua vida, mas não recue, não volte atrás, não pense em como poderia ser seu passado, não pense em como poderia ser sua vida se você tivesse tomado outro caminho, porque o tempo não volta, se eu fizesse assim, se eu tivesse feito algo lá no passado, não adianta, eu estava conversando com a Roberta, a gente estava indo por esse caminho, se a gente fizesse isso lá no passado, eu falei Roberta, pensar dessa forma é a mesma coisa que você ficar imaginando o que você faria com o dinheiro da mega cena, sem jogar ainda, a gente não joga, aquelas coisas de louco, se eu ganhasse 11 milhões da mega cena, todo mundo já fez isso, não é? É a mesma coisa de você querer voltar no seu passado e mudar, não adianta, não vai mudar nada, não vai não vai vem uma pessoa e pergunta, se você pudesse mudar algo do seu passado, o que você mudaria? cara, eu parei de pensar nisso, porque senão eu fico deprimido, não vou conseguir mudar, antes eu ficava, isso daí, você entra num princípio de depressão quando você começa a pensar nisso, porque você nunca lembra de nada bom, você vai lembrar sempre das coisas ruins, porque o bom você não vai querer mudar, então não tente voltar ao passado porque não vai conseguir, se posicione, pegue a experiência do passado, pegue as marcas do passado, tenha isso como um combustível, algo que te fortaleça, aquilo que não te mata te fortalece, as marcas que não te destruíram, elas são marcas que são lembranças de vitórias, porque se você não morreu, você está vivo, de alguma forma você teve uma vitória, não deixe, não deixe que tentem colocar ou dizer ou impor quem você é, somente a Bíblia pode fazer isso, somente Deus pode fazer isso, somente o Espírito Santo pode moldar você segundo a vontade de Deus, hoje vocês são bombardeados de todas as formas, todos os jeitos, de formas que vocês às vezes nem imaginam, busque a vontade de Deus, busque a presença, busque intimidade, porque isso vai te moldando a forma dele, vai te moldando ao caráter de Jesus, quando você nem percebe mais, você vai começar a falar, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, Deus, tem isso, vem para mim, Isaías, essa é a palavra que Deus mandou liberar para encerrar esse texto, versículo 1, no em diante, isso é uma palavra para conclusão, mas é uma palavra profética que o Espírito Santo mandou lançar, versículo 1, o deserto e a terra ressequida se rejubilarão, o ermo se encherá de felicidade e florescerá como a tulipa, cubra-se de flores, sim, rejubile-se, com grande alegria e exute, a glória do Líbano lhe será transferida, bem como o resplendor do carmel, carmelo e de xarom e saron, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus, fortalecei, pois, as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes, fortalecei as mãos abatidas, e, revigorai os joelhos cambaleantes, revigorai os joelhos cambaleantes, continua, dizei aos corações perturbados, sede fortes, não temais, dizei aos corações perturbados, sede fortes, não temais, isso você pode dizer para outras pessoas, mas é para você mesmo, ega sua mão, fortaleça seu joelho e diga para você mesmo, seja forte, não tema, eu sou forte, não vou temer, continua, eis eis que o vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina, ele vem para salvar-vos, então se abrirão os olhos dos cegos, e os ouvidos dos surdos se desobstruirão, então o coxo saltará como servo, e a língua do mudo cantará louvores de gratidão e felicidade, por quanto a água jorrará do deserto e muitos riachos da estepe, a terra seca se transformará em brejo, e a terra árida em mananciais de água, onde repousavam os chacais, surgirá um campo de juncos e de papiros, ali haverá uma estrada, um caminho que será conhecido por caminho de santidade, os impuros não passarão por ele, servirá tão somente aos que são do caminho, os ímpios e insensatos escolherão não seguir por ele, ali não haverá leão algum, nenhum animal feroz passará por ele, nenhum deles se verá por ali, só os redimidos andarão por ele, e todos quantos o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com hinos de júbilos, duradoura felicidade, coroará sua cabeça, gozo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o lamento cessarão completamente. Até aí. erga as mãos, fortaleça os joelhos, diga o coração, seja forte, porque Deus está vindo, Ele está vindo com a recompensa, Ele está vindo com, aí quando fala com a vingança, muitos falam, Deus não é um Deus de ira, de vingança, ou Deus é um, Deus do Antigo Testamento é um, do Novo Testamento é outro, não, Deus vê tudo o que acontece com a gente, Ele não vai matar uma pessoa porque uma pessoa mentiu para a gente, porque uma pessoa, sei lá, pisou no nosso calo, não é isso, Ele atua no mundo espiritual, tudo o que o inferno faz contra a gente, Ele vai retalhar o inferno depois, então a vergonha, a humilhação, tudo o que o inferno está tentando fazer, isso daí vai votar contra o próprio inferno, e se tem pessoas que são usadas pelo inferno e se permitem, aí é pessoa e Deus, eu não sei, existe uma palavra chamada justiça, e a justiça é algo muito sério, não é juízo, é justiça, a justiça, Deus fala assim, se você tomar essa água, você vai sentir dor de barriga, Ele avisa antes, se a pessoa tomar, ela vai sentir dor de barriga, não é Deus que amaldiçoou, Ele avisou, está se cumprindo o que Ele falou, é justiça, então existe justiça, então Deus está vindo para trazer a recompensa, Deus está vindo para trazer a justiça, Deus está vindo para trazer o novo tempo, Deus está vindo para, o interessante que é para trazer manancial de água no lugar deserto, mas Ele fala para estabelecer um caminho, o caminho fala de um novo tempo também, todas as vezes que um caminho é estabelecido, fala de um novo rumo, de nova direção, de novo tempo, de um novo caminhar, o original fala desse caminho chamado santo, é um caminho separado, não é só sobre santidade, fala de um pré-requisito para andar nesse caminho que é santidade, mas também fala que esse caminho é um caminho separado de outros caminhos, o que isso quer dizer? Que nesse caminho você vai, não vai se perder, uma vez colocado você vai andar rastejando, você vai andar de noite, você vai andar mesmo sem enxergar direito, você vai andar manco, você não vai se perder, porque é um caminho traçado por Deus, pelo sangue de Jesus, Ele é o caminho, então, apesar de tudo, Deus está dizendo o que? Eu estou com vocês, não desistam, posicionamento é de vocês, Ele está falando, fortaleça os joelhos, erguem as mãos, diga o seu coração, seja forte, Ele não está falando, eu vou fazer algo, Ele está falando, diga, faça, levante-se, fortaleça o joelho, levante as mãos, levantar as mãos, fortalecer as mãos, não é só para batalha, é para louvar, é para orar, é para realizar, o joelho significa continuar caminhando, posicionado, dizer o coração, é até na luta do Espírito contra a alma, é a alma que sente, é a alma que diz que não vai dar certo, é a alma que está sentindo dor, é a alma que está sentindo frio, é a alma que está sentindo todas as situações adversas, e o Espírito dizendo, não, eu acredito, o Espírito dizendo, Deus falou, é o Espírito que está ligado nos céus, falando, não, eu entendo o espiritual, alma, fica quieta, alma, está doendo, mas você vai, pelos olhos da fé, a minha cura está chegando, minha resposta está chegando, vai romper algo, pela fé, aquilo que Deus prometeu, vai se cumprir, porque Ele é fiel, Ele não muda, Ele não volta atrás, feche os seus olhos um pouco, bases sólidas, na hora da luta, nós, vencemos, não pelo que sentimos, nem pelo que vemos, mas pelo que sabemos, pelo que entendemos, a fé, ela nunca vê, ou sente, ela sabe, ela sabe, Espírito Santo, eu sei que é difícil, muitas vezes, se posicionar, no meio da tempestade, ficar em pé, quando estamos sem forças, é difícil cantar, mais uma canção, é difícil cantar, mais um louvor, é difícil, liberar, adoração, é difícil liberar, mais uma oração, quando não conseguimos ver, sentir, quando tudo está, contra, a nossa razão, a nossa lógica, mas eu peço que você, nos dê o entendimento dos céus, que você, nos faça entender, com a lógica dos céus, com os olhos da fé, que possamos entender, que temos um pai, e que esse pai, tem cuidado de nós, que se chegamos até aqui, foi pelos seus cuidados, foi pela graça, foi pelo seu amor, e esse amor, que nos amarrou, com laços, com cordas, e que nada nesse mundo, pode nos separar, que não existe nada, nos céus, na terra, ou no inferno, que possa nos separar desse amor, Espírito Santo, nos dá entendimento, de que, de que somos, filhos, herdeiros, de que temos, de que temos um destino, um destino profético, de que todas as promessas, irão se cumprir, de que seremos, tudo aquilo que Deus, pensou ao nosso respeito, que o nosso chamado, nosso ministério, irá se cumprir, na sua totalidade, que todas as bênçãos, que Deus nos prometeu, não as que, nós achamos que, precisamos ter, mas aquelas que Deus, sabe que nós precisamos, nós teremos, que a cura, vem apressada, que a restauração, vem, porque nós não dependemos, de homens, que toda a nossa esperança, toda a nossa força, tudo o que nós temos e somos, estão em Jesus, a nossa esperança, que nós temos, nós teremos, e nós temos, Obrigado.